Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, agora na Espanha, meio-dia e 32, no Brasil, 8h32 da manhã. A gente está tendo uma leve dificuldade aqui para confirmar o transpasse da mediana e da base da nuvem aqui no diário. Isso porque, além da gente estar tentando superar no mesmo movimento a mediana que se confunde com a base da nuvem, se a gente olhar a banda de VWAP semanal, não a banda de VWAP no intraday, aqui na banda de VWAP semanal, vocês vejam que a gente está testando, nesse momento, de cima para baixo, a VWAP semanal, que também exerce uma força gravitacional sobre a BTC. A gente escala aqui para as Uppers, mas ela sempre volta para prestar continência. A VWAP semanal segue agressivamente a pontada para cima, mas toda vez que a gente avança para esse setor mais avermelhado, a sobrecompra acaba impondo esse alívio na panela de pressão compradora. O mesmo acontece também com a sobrevenda. Quando vai aqui para esse setor esverdeado, fica sobrevendido e volta como um elástico em direção a VWAP semanal, mas de um modo geral é normal, é uma laje, vai se comportar como uma laje, mesmo que eventualmente a gente perca a VWAP semanal, que eu não acredito, a gente deve bater, quicar e voltar a estressar as Uppers, mesmo que a gente perca, sempre tem um pullback sozinho, quando a gente bate, volta, depois volta, depois é que vai, porque a VWAP semanal tem essa função de suporte e a resistência também, de baixo para cima também, a gente fica quicando ali, tentando, uma hora passa de baixo para cima. Mas de uma maneira geral, a BTC está se comportando bem, a VWAP semanal está agressivamente apontada para cima, todas as linhas da banda estão apontadas para cima. Na banda de VWAP mensal, a gente também sentiu a aproximação em relação ao patamar da VWAP mensal do mês 12 de 22, que está ali em 17 mil e pouquinho, 17,50. Como a gente avançou no dia 4 de janeiro para a máxima de 16.991, o book tinha muita ordem de venda nesse patamar, porque é um setup clássico buscar a VWAP mensal, ainda mais o patamar da VWAP do mês anterior, que é um padrão da BTC, mas a gente segue circulando aqui forte na banda superior da banda de VWAP mensal. No intraday, agora eu estou no intraday, na banda de VWAP do intraday. No intraday a gente esgaçou a lower, como não poderia deixar de ser, porque essa última agulhada aqui de uns 20 minutos atrás, a gente chegou a bater na mínima. Fizemos a mínima em 16.709, mas agora ela vai acumular e vai buscar rapidamente o patamar da VWAP. Eu ofertei um sinal aqui no Copy Trade. Ontem todos os sinais fecharam rapidamente, hoje já ofertei um sinal no Copy Trade. Vou ofertar, vou encontrar um ponto seguro aqui para ofertar mais sinais na sala de sinais. Com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes, como foi ontem, todos fecharam rapidamente na Seara Fática. O Banco Central do Brasil vai promover um evento sobre criptomoedas e o real digital. O Banco Central do Brasil anunciou um evento sobre criptos, CBDCs, que são as CoinBank Digital Currencies. O real digital vai ser uma CBDC e tokenização de ativos a ser realizada presencialmente em Brasília no dia 16 de maio de 23. É o novo normal. E a exchange Huobi está enfrentando grandes fluxos de saques. Explodiu a quantidade de withdrawals dentro da Huobi. Isso já aconteceu com a Binance há uma, duas semanas atrás. Agora, a bola da vez, vamos colocar assim, é a Huobi. A TRX, que é o gás da rede Tron, que foi fundada pelo Dias Shinsan, que por sua vez comprou, adquiriu uma participação na Huobi. Está sentindo muito, justamente porque é o Justin Sun, que está por trás da Huobi. Nesse momento, a TRX está caindo 6.14, justamente em função disso. Isso já aconteceu com a Binance, agora está acontecendo com a Huobi. Enfim, é o novo normal. Parece que o mercado está tentando testar cada grande exchange do planeta. E o Banco da Inglaterra, que está promovendo uma licitação para escolher a melhor prova de conceito para rodar a sua CBDC. Vocês vejam que é um movimento mundial, gente. É o Banco Central do Brasil, agora é o Banco da Inglaterra, que vai responder a 70 perguntas e eles já escolheram o consenso da blockchain, que vai rodar a Libra digital, vamos colocar assim, a Libra esterlina digital. Vai ser um proof of stake à base de prova de conceito, ou seja, com base na reputação dos dos validadores dos nossos. E agora eles estão respondendo perguntas e dúvidas dos eventuais interessados. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, as temperaturas na Europa para esse mês de janeiro estão batendo recordes de todos os tempos. Oito países da Europa já registraram recordes históricos de alta temperatura para janeiro. Enquanto os americanos estão congelando, a Europa está batendo recordes de altas temperaturas para o mês de janeiro. Aqui no sul da Espanha, em Málaga, praticamente todos os últimos 15 dias tem dado acima de 20 graus, ali por volta do meio-dia. A noite chega a esfriar, baixa de 10 graus, mas de dia está dando uma temperatura, vamos colocar, de outono do Rio de Janeiro. E o McCarthy, que é o candidato republicano à presidência da Câmara Federal Norte-Americana, não consegue a quantidade de votos necessários a um grupo de 20 republicanos ultradireitistas. Esses republicanos pertencem a um grupo chamado Tea Party, que é como se fosse um grupo ultraconservador da extrema-direita republicana norte-americana, que não consegue ofertar os votos necessários para definir esse impasse. Já é a 11ª tentativa de eleição do presidente da Câmara Federal Norte-Americana. Enfim, gente, é o novo normal nos Estados Unidos. E o Joe Biden vai marcar o segundo aniversário ao ataque contra o Capitólio. O segundo aniversário do ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro. Hoje, segundo o Biden, esse dia deveria ser pontificado como o dia da defesa da democracia. Enfim, os Estados Unidos estão rachados, polarizados, exatamente como o Brasil. E a BTC segue resiliente. Agora a gente está estressando a VWAP semanal. Ela exerce uma força gravitacional brutal sobre a BTC. Vocês vejam que toda vez que a BTC se aproxima da VWAP semanal, tem esse frenesi. Aqui, a última vez foi no dia 3 de janeiro. Teve uma certa volatilidade. A vez anterior, que ela também ficou volátil, foi em 31 de dezembro. A gente encosta na VWAP semanal, parece que dá um curto-circuito na BTC. Mas é normal, porque aqui o book está repleto de grandes ordens, nos dois sentidos, no lado comprador e no lado vendedor. Muitos setups automatizados colocam verdadeiras paredes de compra e paredes de venda. Então é normal. Mas para quem conhece e está acostumado com a movimentação da BTC, é, na verdade, oportunidade de trade. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com a da XRP Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Um grande abraço. Até daqui a pouco.